E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jesus abençoe vocês nesse dia, né? Que você possa confiar nele, que tudo dá certo, né? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando dois enxame meu, né? Ele já tá aí, que eu transferi no mesmo dia, né? Eu transferi os dois no mesmo dia, eu vou deixar no final aí o vídeo, pra vocês verem, né? Um bem mais novo, bem mais fraco, né? E um bem mais velho, bem mais forte, né? Vocês vão ver no vídeo. E vocês vão mostrar o que tá mais velho, tá parecendo o que tá mais fraco, né? E o que tá mais novo, parece que tá mais forte. Eu vou estar falando pra vocês, vou estar abrindo, mostrando, o que eu acho que pode ser, né? Então vai estar respondendo, talvez, ah, eu transferi e ficou fraco o enxame, parece que tá fraco. Então eu vou estar dando o meu parecer aqui do que tá acontecendo com o meu, né? E pode estar acontecendo com o seu enxame aí. Então, vamos pro vídeo! O primeiro enxame é esse aqui, até que agora já tá meio fortinho, sabe? Até me surpreendi um pouquinho. Mas assim, ó o pitinho dele, né? Meio escuro, poucas abelhas, assim. Tem o nosso par dela, né? Mas agora há pouco ele tava bem fraquinho, assim. Agora tá com um movimento até bem melhor, né? Mas ainda, assim, era pra estar bem mais forte, né? Mas eu vou, eu acho que eu vou estar depois falando por que que ele tá, assim, um pouco mais fraco. O pitinho meio preto. Agora que ele deu um movimento, agora há pouco tava bem, bem paradinho, né? Mas ainda tá, mas esse enxame aqui é bem forte, né? E eu vou estar mostrando o outro. Então, eu vou voltar, a primeira vez que eu tô abrindo, ó, transferir esses dinheiro. Tá até lacrado aqui, ó, eu vou estar abrindo pra vocês, né? Essa transferência aqui, mas virou uma lambuzeira danada, né? Mas não tem problema, vamos ver como é que tá aqui. E depois eu vou estar falando o que que eu acho que tá acontecendo, né? Ó, aqui dá pra ter uma dimensão, né? Olha o pitinho dela, ó. Pitinho, né? Meio fraquinho, sabe? Escurinho e tal. Então, dá pra ver que não tá lá essas coisas, né? Pela comparação com o enxame bem forte mesmo, né? Então, eu vou abrir, vou mostrar. Depois eu vou falar o que que tá acontecendo, que eu acho que é uma coisa bem simples. Ó, gente, eu vou estar abrindo a tampinha aqui, ó. É, pensa no enxame que tinha mel, viu? Larguei uma tora de mel aqui, vamos ver como é que tá, né? Ó, tá aqui, ó. Certo? Ó, tá bastante abelha, né? Tudo normal, ó. Aquele mel que eu falei, ó. Virou a lambuzeira aqui, ó. Já catou tudo, ó. Ó, da beiradinha do outro vídeo, né? Se vocês verem o vídeo aí, ó. Eu larguei tudo lameado aqui, né? De mel, ó. Ela foi catando, ó. Ó, tá bonito, né? Tão trabalhando legal. Ó, lá embaixo fechou, tudo certinho, né? Eu não vou abrir aqui essa parte, né? Porque, então, tá tudo normal, né? O que que tá atrapalhando, às vezes, ó? A movimentação delas, né? O que que tá atrapalhando a movimentação? Que elas tão meio a... Não movimentando muito. O que que eu acho que é, né? E já no vídeo, já no comecinho, já vai dar pra perceber, né? Que eu falei, né? No começo. É... Que elas aumentou o movimento, né? Então, ó. Tá tranquilo, ó. Tem bastante mel, né? Coloquei bastante pólen pra ela. Não tá faltando nada pra saber daqui. Ó, pessoal. Se eu não tô enganado. É essa transferência aqui. A outra. Que foi no mesmo dia. Foi no domingo passado. Hoje é domingo, né? Então, acho que faz sete dias. Se eu não tô enganado, né? É... Então, novinha, né? Ó. Tão trabalhando. Tão fazendo mais pote de mel, né? Tal. Mas, assim, o movimento... Esses dias... Hoje ela tá melhor. Mas o movimento tava parado. Bem parado, né? E... Então, não é de se surpreender, né? Eu vou mostrar outro e depois eu vou falar pra vocês, né? Então, tá tranquilo, né? Tá tudo certo. A rainha deve tá tranquila aí. Nada mais do que isso. Aí, pessoal. Esse é o meu segundo enxame, ó. Né? Que eu transferi no mesmo dia que aquele outro enxame. Né? Aquele lá tá numa caixa comprada, né? Numa caixinha comprada, né? E esse aqui é uma caixa que eu fiz, né? Assista o vídeo pra vocês verem a diferença daquele enxame lá. Muita abelha aquele enxame. Muita. Chegava a morder eu, atacar. Esse aqui também é um pouquinho bravo. Mas, assim... Muito mais abelha. Mel. Muito mel. Lá ele tem mais pólen. Eu deixei mais pólen naquilo lá. Mais mel até, se for ver. Esse aqui também deixei bastante mel. Mas pólen não deixei quase nada. Então, assim... É... É um enxame bem... Ó, vou mostrar aqui, ó. Diferença, né? Agora já espantei as abelhas, ó. Mas, ó... Observa bem. Ó. Certo? Ó o tanto de abelha. Ó. Tem até abelha aqui, ó. Zangão em cima do outro aqui, ó. Ó. Então, a diferença é bem grande, ó. Né? Muitas abelhas em volta. Mais abelhas voando por aqui, ó. Tinha mais abelhas voando. Eu espantei, né? A gente chega aqui e acaba espantando, ó. Várias voando. Então, assim... Esse enxame tá com mais movimento, né? O biquinho, ó. Ó como é que tá. Tá até largado, né? Virado ao contrário, ó. Ó como se tivesse arreganhado aqui o negócio, ó. Tá vendo? Pra entrar mais, né? O movimento. E por que que eu acho que isso tudo aconteceu, né? O movimento dessa tá bem forte, né? E essa aqui também, né? Essa aqui tem outra abelha, né? Mas, ó. Aumentou mais também, né? E eu vou falar o porquê que eu acho desse movimento aqui diferente, né? Eu senti que todas as minhas caixas que eu fiz isso também, elas aumentaram. Então, o que que eu acho que tá acontecendo? O que pode tá acontecendo com você aí. Bom, pessoal. Vamos lá, né? Senão vocês vão ficar bravos comigo, ó. Primeira coisa. Essa caixa é minha. Ela é uma caixa até bem grossa, certo? É uma caixa que eu faço aqui, né? Tem uns vídeos aí, né? Fazendo as caixas manual, né? Feinha, feinha. Mas, bem grossinha. O que aconteceu? Aquele... Onde tá aquela primeira abelha minha? É... Ela tá no lugar da minha casa que é bem mais frio, certo? Então, esses dias abaixou a temperatura um pouco. Então, eu percebi uma coisa. Aquele lado lá, ele é mais frio do que esse lado aqui, né? Esse aqui tem sol, né? Aqui, ó. Tudo, né? É bem mais quente. Então, além de ser mais quente, eu coloquei um isopor pra isolar. Depois que eu coloquei esse isopor, esquentou mais. Eu percebi que o movimento delas aumentou muito mais. Entendeu? O movimento aumentou bastante. E essa aqui também aumentou bastante o movimento. Aquela ali que tá meio... Aumentou bastante o movimento. Então, é o seguinte. Como ela tá num lugar mais quente, é... Ela... O movimento aumentou. Então, eu percebo uma coisa. Quanto mais quente tiver, ela se movimenta mais. E lá tava mais frio. Então, elas não fez o movimento. Aquelas lá, como esfriou, elas não fez o movimento. Então, é... Elas acabou... O pitinho tá ficando escurecido. Agora que começou a esquentar um pouquinho, que elas estão saindo. E eu não coloquei nem isopor naquela lá. Então, ela tá num lugar mais frio. Certo? E não tem isopor, né? Num lugar... Então, a temperatura baixou mais naquele lugar. Então, eu percebi que o movimento caiu um pouco. Não que o enxame enfraqueceu, né? Mas o lugar que ela tá. Então, eu acredito no seguinte. Se for esse o problema, aquece bem a sua caixa, né? Como caiu... Esfriou mais agora. Coloca o isopor, né? Coloca ela num lugar mais quente, né? Da casa. Porque tem lugar que é mais frio. Lá mesmo é um lugar bem mais frio na minha casa. Não pega sol lá. É... Não aquece muito. Então, assim... A diferença do movimento, que eu percebi, é essa, né? Agora, se fazendo isso, o teu enxame estiver fraco. Aí, você tem que olhar o que tá acontecendo dentro lá. Como eu mostrei naquela lá. Tá tudo bem por dentro. É o movimento delas de sair por causa do frio, que não tá acontecendo muito. Então, isso aí que eu tenho percebido nas minhas. Pessoal, pra vocês verem como é que é, né? Essa aqui, ó. Tava com o pito também bem mais fino, né? Ela largou o pito. O movimento melhorou, ó. Essa aqui é uma outra abelha, né? Todas que eu fiz, eu percebi o movimento. Como eu aqueci mais a caixa, né? Ainda não coloquei por cima aqui, ó. Só nas laterais aqui, né? E não coloquei por baixo. Só esse movimento de esquentar aumentou mais a movimentação delas. Mas, percebi que todas as caixas que eu fiz isso, aumentou. Então, isso aí é uma grande diferença. Se a caixa estiver bem aquecidinha, né? Um calorzinho bom. O movimento das suas abelhas vai ser diferente. Ó, outra abelha, ó. Vou tentar mostrar aqui, ó. Eu tô colocando uma lanterna. Atrapalha um pouco elas, mas, ó. Ó o movimento, ó. Ó a boca, ó. Ela não tava com a boca assim, ó. Ela abriu a boca, né? Esses dias que tá meio friozinho, ó. Ela abriu pra quê? Pra receber mais abelha. Fica mais fácil pra entrar e sair, ó. Ó, o movimento aumentou. Depois do aquecimento, na caixa também. As abelhas gostam de ficar aquecidas. Eu vou mostrar mais uma pra vocês verem. Eu tenho visto a diferença. Outra também que eu coloquei mais recentemente, ó. Ó. Alargamento também da boca. Do pito, ó. Porque eu coloquei mais recente, então ela começou a largar agora, ó. Pra vocês verem, né? Ó. Então, conforme aqueceu, esses dias que ficou frio, melhorou. Senti a diferença bem grande no movimento da minha abelha. Então, tá aí, pessoal. Essa pode ser uma dica pra você fazer aí na sua casa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então, essa é uma experiência que eu tô aprendendo também, né? A gente vai aprendendo todo dia, né? Então, eu vi a diferença na minha abelha. Eu mostrei aí pra vocês, né? Várias linhas, né? Que eu coloquei. E as que eu coloquei primeiro, o movimento tá maior, né? Abriu mais o pito ainda pra poder movimentar. Então, talvez tá acontecendo isso. Não é nada que tá acontecendo com o seu enxame. Tem enxame que se ele tiver muito frio, ele chega até a tampar a boca, né? Fica com a boca até quase tampada. Então, se tá tudo bem com o enxame, né? Não morreu a rainha, nada. Pode ser isso. O seu enxame tá precisando de ser aquecido mais, né? Às vezes, algum lugar na sua casa que você coloca que é muito frio. Então, o movimento dele vai diminuir. Então, se tá mais frio, coloca um isopor, coloca alguma coisa, né? Principalmente nessa época. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.